Tens um amor que transforma E refaz o que eu sou Tens um perdão que traz a cura E tira o meu fardo também Todo vazio é preenchido A tua presença me faz bem E o coração já se alegra Ao sentir teu toque em mim E eu nem posso retribuir O que teu amor fez por mim A tua morte trouxe vida Minha esperança vem de ti E o preço que era meu foi pago Teu sacrifício me salvou E a minha vida eu te entrego Pra mim morri, mas vivo pra ti É o caminho que eu descobri Que ele me permitiu trilhar Pra andar em direção ao Pai E a minha dor ele levou Do meu pecado me lavou A salvação ele me deu E o castigo que era meu E o castigo que era meu Cordeiro santo em meu lugar Na cruz morreu pra me salvar E agora eu sei quem ele é E filho seu agora eu sou A vida eterna nele achei Nada no furo Pei 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 E o массão ele tape Pei 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 Obrigado.